E então, está-se bem ou não? Hoje nós estamos aqui para fazer, quando vocês já viram no título, truques com coca-cola. O Antônio, what the fuck truques com coca-cola? Essa merda é para beber, bebe e cal... Não! Não é! Ok? Eu ainda há procura na internet sobre algumas cenas para fazer com a coca-cola. Atenção, este vídeo não é patrocinado, quem me dera. Coca-cola, se estás a ver isto, make it rain. Está-se bem? Apenas achei divertido fazer isto e vos mostrar, sei lá, um vídeo fixe, um vídeo diferente. Eu vou explicar o que é que nós vamos fazer neste vídeo. Primeiro... Não, espera, não é isso que eu quero falar. Vou tentar apresentar-vos 5 ou 6 truques, que embora o sexto vocês já saibam, acho que toda a gente sabe o sexto. Mas os 5 truques que eu vos vou mostrar com a coca-cola, eu acho que ninguém sabe. Nem eu sabia, portanto se eu não sei ninguém sabe, ok? Calem-se. Portanto, sem mais demoras... E aí pessoal, um dos truques que vocês têm que fazer é pegar numa daquelas cenas de tsk-tsk. Estão a ver? Sabem, tipo, aquela... Como é que se chama? Pronto, isto aqui, estão a ver? A bisnaga. Viram? O que é que vamos fazer? Vamos pôr na coca-cola. O que é que eu estou a fazer? Vamos pôr na coca-cola e isto vai servir de limpa vidros de caos. A coca-cola pode ser um bom limpa vidros de caos. Olha, olha, olha. Estão a ver, olha? Estão a ver? Encaixei tudo, é feito, é feito. A coca-cola, pessoal, é o truque para tudo. Vocês querem limpar o cu, querem limpar as mãos. Coca-cola, limpem com coca-cola. Para de fumar coca-cola que eles não nos pagaram. Pronto, ok pessoal, como vocês podem ver o meu carro está assim um bocado para o sujo e precisa de ser limpo. O que eu vi na internet é que dá para limpar os vidros com coca-cola. É estúpido. Vamos ver se funciona. Ah, eu tenho medo de vocês... Está a limpar? Eu não sei, acho que não está. Será que está? Mas não está aqui, com este cocó de pássaro. Cocó corre. Estou a limpar, isto limpou o cocó de pássaro. What the fuck? Estou com o cocó de pássaro no meu carro, meu. Ah, haverá merda mais burra do que isto, meu. Pôr coca-cola no carro. Limpa nem bem, não brincos. E depois passa logo, olhem. E depois passa logo, olhem. E depois passa logo, olhem. Olhem-se a desaparceria. Ah, evapora-se logo. Vanda cá. Este vidro ficou bem limpo. Por acaso ficou? Vejam a diferença. Não dá para ver muito bem a diferença, mas ficou bem brinante, meu. Experimentar aqui nesta mancha. Nesta aqui? Sim. Não acredito. What the fuck, meu? Limpa na perfeição. Meu, qualquer dia a coca-cola vai substituir toda a merda, meu. A sério. Todos os tergentes. Opa, ali isto tinha um detergente. Mas tinha. Estúpido. É bom. Ou já não levas mais de um beijinho. Está-se bem. Pronto, mito de truque 1 confirmado. Limpa mesmo. Vou aproveitar para limpar aqui já agora também. Sim, sim. Já agora vou limpar o meu carro também. O pessoal lá, fiquem bem. Está-se bem? Eu depois falo convosco. Já, já venho. Aqui também está. What the fuck, mas isto funciona mesmo? What the fuck is happening? O que é que isto está a passar? Quem é que limpa o carro com coca-cola? Quem? Se melhor limpa o carro com coca-cola. Limpas o carro com coca-cola. Ninguém limpa o carro com coca-cola. Ninguém limpa o carro com coca-cola. Olha aí. Limpou isto tudo do carro a coca-cola. What the fuck? Próximo truque. Vamos fazer um teste. Eu também vi que dá para limpar as moedas. Estão a ver as moedas? Espera aí. Vamos mostrar. Sabes? Sabes? Ai, pera que eu preciso disto. Engraçado que eu só tenho pretos. Não sei porque é que eu só tenho pretos na minha carteira. Olha, este aqui já está. Este aqui já teve a coca-cola. Estão a ver estas três moedinhas estão sujas como ao caralho. Não estão? O objetivo é que elas fiquem assim. Estão a ver a diferença entre este e este? Dá para ver a diferença? Não? Ok. Este aqui vai ficar assim. Quanto é que querem apostar? Estão todos sujos. Ok. Estão todos sujos. Eu não sei quem é que teve a brilhante ideia. Olha, vamos pôr moedas e vamos pôr coca-cola a ver o que é que faz. Que ideia maravilhosa, hein? Uns cinco minutos. Uns cinco minutos. E já vamos ver se resulta ou não. O objetivo é ficar assim. Olha aí as moedas a borbulhar, meu. Que brutal, meu. What the fuck? Meu, dá mesmo para ver que elas estão... As bolhas colham... Ai, como são as moedas? Ya. Já dá para ver aquela ali. Ué, brilhante. Uou, peraí, peraí, peraí. Ok. Estão a ver? Está assim. Será que vai ficar brilhante? Espera. Não ficou? Ficou igualzinha. Ficou igualzinha. Ficou igualzinha. Desmascarado. Não funciona. Esta aqui não funcionou. Passaram-se tipo três minutos. Vamos tentar deixar passar uns sete. A seguir eu vou tentar passar o papel por água. Porque disseram que ajuda a passar o papel por água. Mas vamos só testar. Só com água não sai. Porque eles podem estar a trollar. Deixa eu ver se só passar a moeda pela água não resulta. Não. Não, ok. Não resulta passar a moeda só pela água. É assim. Eu via os vídeos e realmente mostrava que ficavam brilhantes mesmo. Mas não parece estar a ficar brilhante. Vamos deixar passar mais um bocadinho. Apresento-vos o Bolt. Caso ainda não tenham conhecido. Esta é a minha tartaruga. Está com o pescoço todo fora e está a tentar andar. Olha aqui. Vamos ver se ela gosta de Coca-Cola. Bolt. O que é que achas da Coca-Cola? Que merda. Foda-se. Tu falas-me. Ai que bom. Estava no quentinho. Eu quero beber Coca-Cola. Mas o meu dono não me deixa. É o barulho. Ok. Outro truque que eu vi na internet é que se nós despejarmos Coca-Cola na Sanita. Aqui nas bordinhas da Sanita. Que limpa. Eu acho que isso as pessoas já sabem mas eu nunca testei. Ou seja. Ah, ok. Eu sei. Eu nunca testei. Está meio limpa. Por que falas-se. Um gajo pode ser porco. Mas limpa-se. Despejar Coca-Cola na Sanita. Quem é que pensa na merda? Temos que despejar Coca-Cola à volta. Ok. E agora. Está castanho. Parece que alguém se cagou aí. Não fui eu. Será que agora tenho que puxar o autoculismo? Minha mãe vai-me matar. Se a minha mãe vê este vídeo e vê que eu estou a pôr Coca-Cola na Sanita. Agora puxa o autoculismo? Será que vai limpar alguma coisa? Dizem que fica a brilhar. Eu espero que fica a brilhar. Porque se não fica a brilhar vou levar nos cornos por nada. Diga. Oh mãe não. Espera aí que eu pôs Coca-Cola mas é para limpar as... Será que está a brilhar? Parece-me limpinha. Parece-me super limpinha mas e se a Sanita fica sempre que puxas o autoculismo? Pus Coca-Cola na Sanita. Não está a brilhar olha aí. Está a brilhar. Não está? Está cheia pra caralho. Está mesmo a brilhar agora meu. Está mesmo mesmo mesmo. Vamos a filmar. Vamos a filmar uma Sanita meu. What the fuck? Ok pessoal. Já se passaram mais ou menos 15 minutos desde que nós fizemos as moedas em Coca-Cola. Tentámos quando se passaram de meio de 3, 4 minutos. Não resultou. Vamos ver se agora resulta mas vamos fazer uma coisa. Que é passar o papel por água. Ok está molhado. Vamos buscar a moeda. Vamos buscar que moeda? Deixa-me ver esta grande aqui. Ela parece-me estar mais ou menos. Mas vamos ver. Vamos ver. É não dá. Este truque pessoal é peta. A não ser que sejam precisos dias para limpar a moeda. Como podem ver. O objetivo era ficar assim. Portanto acho que não é. Acho que não. E agora fizemos 3 que foi limpar o carro. Limpar a Sanita. E funcionou. A moeda não funcionou. Agora. Ao mundo pessoal. As vezes vocês sabem. Mas a Coca-Cola. Está muito escuro não está? Mas a Coca-Cola tira pastilhas do cabelo. Quando vocês prendem alguém que prende uma pastilha no cabelo. Depois tem que cortar o cabelo não é? Eu vou arriscar e vou pôr pastilha no meu cabelo. Vai ser aqui obviamente não que eu não quero ficar sem cabelo. E dizem que se nós fizermos Coca-Cola tentarmos tirar a pastilha sai. Eu não sei se é verdade. Eu vou arriscar um bocadinho do meu cabelo. O cabelo é enorme. O que é que eu vou fazer? Eu vou pô-lo. Dá uma voltinha. Pronto. Eu vou colar aqui assim um bocadinho no cabelo aqui nesta parte. Vou pôr aqui pastilha. Não é que o Gustavo é? Agora pessoal não dá para tirar a pastilha do cabelo. Não dá, ok? Estão a ver? É impossível tirar a pastilha do cabelo sem... Sem me foder. Tenho medo. Isto não a resultar. Isto isto não a resultar. Vou pô-la-me um bocadinho mais. Vou misturá-la um bocadinho mais no cabelo. Aí agora estão mesmo fodidos. Bom. Já perdi. Perdi onde estava. Está aqui. Contrei. Ai que susto mas já pensava. Um. Dois. Três. Não está a resultar. Espera por favor. Não me fodam. Não me fodam. Não me fodam. Vai lá. Oh pera. Espera que ela está a sair mais facilmente olha. Ah caralho não. Por favor não. Não me fodam. Vai ao Coca-Cola faz lá a tua magia. Anda lá. Faz lá a tua magia Coca-Cola. Deixa-me pôr deste lado também. Por favor. Eu acho que não resulta. Não resulta meu. Que esta merda. Por favor. Não me fodas. Estou a pôr Coca-Cola no cabelo também meu. É para esquecer mesmo. Vou ter que cortar isto. Ok. Vai ficar na mesma merda. Gostam do meu novo look? Não tentem esta merda em casa. Ok. Eu estou a fazer para vocês. O meu cabelo foda-se. Caralho. Não me faça esta merda. Pessoal já não quer fazer este vídeo. Vocês todos já conhecem este truque. Talas. É o truque dos mentes e a Coca-Cola. Mas só funciona. Acho eu que só funciona melhor. Se for com Coca-Cola diet ou sei lá uma Coca-Cola light. Whatever. É Coca-Cola light. Ok. Melhor afastar-te. Isto vai apobrecer muito. Um. Dois. Não está em nada. Espera. Só dê um. Calma. Não deu nada. Habana. Habana. Ai. Vai-lhe fugir. Habana muito. Boa. Boa. Ficou fixe. Nem esta cena um gajo sabe fazer. Faz mais ou menos. Ok. Whatever. Caga nesta cena. Estou todo sujo. Não. Só as mãos. Vá. E aí. A ideia é estar isto assim. E assim que tirar. Cai para lá. Espero eu que dê. Ok. Anda. Vai lá. Vai lá. Um. Dois. Não vai. 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 Isto nos vídeos não é assim meu. Bom pessoal, até agora resultaram da sanita e a do carro Mas agora temos aqui uma Pelo que me parece, as bordinhas já estão a ficar brilhantes Pode ser que tenha que ficar algumas horas Ok, parece-me... Ai meu Deus, a suspense, meu Deus Será? Aqui ficou mais brilhante Aqui nas bordas ficou mais brilhante, ou é impressão minha? Pior que parece funciona porque estas bordas estão mais limpas Se nós vamos comparar com isto, estão a ver as bordas estão muito parecidas, oh Estão muito parecidas Resulta, mas passado umas horas ao menos, houve mais outro que resultou Portanto isto não foi de todo um falhanço Acertámos três, falhámos duas, que foi a do cabelo e a da garrafa Mais ou menos O vídeo vai ficar por aqui Eu diverti muito a fazer isso, sujei muito, fiquei sem cabelo Coca-Cola na sanita, limpei o carro com Coca-Cola Fiz muita merda Mas se vocês gostavam de ver mais vídeos assim Digam aqui nos comentários Se fizerem o teste da moeda ou algum destes testes Digam se funcionou convosco aqui nos comentários para eu saber E se quiserem mais testes assim com Coca-Cola ou algo assim Digam aqui nos comentários, deixem um like, está-se vendo pessoal? O vídeo vai ficar por aqui O meu nome é Wenz e eu vejo na próxima Peace!